Participaram do encontro representantes dos quatro candidatos que disputam a Prefeitura em Pato Branco. Depois de apresentadas e discutidas as regras, por sorteio, foi definida a ordem das gravações que será no mesmo dia e a exibição das entrevistas sempre às nove e meia da noite, que ficou assim. Dia 3 de novembro, Volmir Sabe. Dia 4 de novembro, Robson Cantu. Dia 5 de novembro, Jerry Dutra. Dia 6 de novembro, Carlinho Polazzo. No mesmo encontro, foram combinadas as regras para entrevistas ao vivo na Rádio Selenauta das nove às dez horas. E ficou assim através de sorteio. Dia 20 de outubro, Carlinho Polazzo. Dia 21 de outubro, Robson Cantu. Dia 22 de outubro, Jerry Dutra. E dia 23 de outubro, Volmir Sabe. A decisão da Rede Selenauta por entrevistas e não debates tem a ver com o cuidado à saúde. Em que pese a longa tradição da Rede Selenauta em realizar os debates? Esse pleito eleitoral, nós não vamos fazer os debates em função da pandemia, em função do cuidado da saúde, de todas as pessoas que aqui trabalham, de todos os candidatos. Porque não há possibilidade de fazermos um debate sem termos aqui todos os candidatos presencialmente em nossos estúdios, com suas assessorias, com comissão da ética do OAB, com o intérprete de Libras, e mais um número muito grande de profissionais envolvidos nos debates. Então, por isto, por precaução ao Covid-19, nós vamos sim fazer o nosso papel dentro de um processo democrático, que é fazermos as entrevistas com todos os cuidados, com todas as precauções. O candidato vem para a emissora sozinho, estará no estúdio somente com três pessoas, com todos os cuidados possíveis que todos nós temos que ter devido à pandemia.